E apesar de queda no número de registros de casos de dengue, o momento não é de descansar. Os tipos 1 e 4 são mais comuns, mas a dengue tipo 2 tem causado preocupação em muitos estados. Apesar do trabalho de combate ao Aedes aegypti em algumas regiões do Brasil, o aumento da incidência do vírus tipo 2 da dengue está preocupando as autoridades de saúde. Em Goiás, este ano, a predominância são dos tipos 1 e 4, mas o poder do 2 não é ignorado. Hoje a gente tem uma preocupação sim, porque circula os 4 vírus, aumenta a chance de a gente ter formas graves, porque a pessoa que teve dengue e é imune contra um vírus, ela pode ter dengue pela segunda vez, pelo outro vírus ou pela terceira. Enquanto ele ainda tem baixa incidência por aqui, em outros estados, como São Paulo, por exemplo, o vírus tipo 2 é responsável por 13,6% dos casos de dengue. No Pará, este índice chega a 33,3%. No Distrito Federal, 26,8%. E em Rondônia, ele representa 13,1% das notificações da doença. Aqui em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 5 mortes de pessoas vítimas da dengue, mas por sorte, nenhum caso teve relação com o tipo 2 da doença. Também houve uma redução de 17% dos casos gerais, se comparando janeiro ao início de julho de 2015 e 2016. Este ano foram registradas 137.943 notificações, contra 189.421 do ano passado. E por enquanto, o combate ao Aedes aegypti continua sendo a melhor prevenção, mesmo no tempo seco. É importante sempre aqueles velhos cuidados, verificar as suas caixas d'água, manter as caixas d'água bem fechadas, vasos de planta nesse período com areia. Então, evitar acúmulo, claro, de inservíveis, de lixo, condicionar o lixo em local apropriado. Obrigado. 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 Obrigado.